Música Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre tudo que acontece em Lauro de Freitas. O programa de hoje começa falando de violência. Um policial militar morreu e outro ficou ferido após um ataque a tiros na noite do último domingo aqui em Lauro de Freitas. Carlos Ademir Oliveira Lima, de 45 anos, foi baleado e está internado no Hospital Menandro de Farias. Já o colega de corporação, Uri Velton de Jesus Santana, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O Atlântico de Lauro de Freitas enfrentou vitória em um jogo amistoso de pré-temporada, na última quarta-feira, no estádio Manuel Barradas, em Salvador. O rubro-negro baiano venceu o jogo por 2 a 1. O gol do time Lauro Freitense foi marcado por Júnior. Em 2017, o time de Lauro de Freitas disputa a Série A do Campeonato Baiano. E sua estreia será no dia 29 de janeiro, contra o Jacuipense, também no Barradão. Lauro de Freitas celebrou 409 anos de fé ao padroeiro da cidade. Grupos de percussão, capoeira, fanfarra e dança animaram e coloriram o centro da cidade no último sábado, no cortejo cultural, em homenagem a Santo Amaro de Pitanga. A festa seguiu no domingo com alvorada, missa solene, seguida de uma carreata, uma procissão e show musical. Para finalizar o minuto de hoje, a dica de programação para o seu final de semana. No próximo domingo, vai acontecer uma carreata em homenagem ao Dia Nacional do Fusca, partindo da Praça Aquários, na Pituba, às 9h. A carreata segue até Ondina, onde em seguida retorna em direção ao Salvador Norte Shopping, local onde haverá exposição dos veículos. Também no domingo, o grupo Amigos e Moradores de Pitanga realiza o projeto Onda do Bem, uma ação de educação ambiental voluntária, às 9h, na Praia de Pitanga. O Minuto LFTV News fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV mandando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp, número 992519832. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto